Aqui você define o presidente. De como vão ser as interações e como vão ser as conversas aqui durante esta manhã. Bom, vai ter uma rodada inicial, onde cada candidato terá 3 minutos para falar sobre a sua candidatura. Depois disso, cada candidato fará perguntas a um candidato que será sorteado aqui nesta caixinha que está aqui à minha frente. O candidato que fará a pergunta terá 30 segundos, o que vai responder terá 2 minutos e depois 1 minuto para cada candidato numa réplica e numa tréplica. Terminado essa fase, nós vamos ter a pergunta que foi escolhida pelos internautas, que será uma pergunta já adianto a todos os candidatos sobre reforma política, que foi o tema vencedor da enquete na internet. Teremos outro bloco, esse outro bloco será então de novo de candidato para candidato, no mesmo formato do modelo anterior e após isso serão realizadas as considerações finais de cada candidato. Nós fizemos um sorteio antes de iniciar aqui a transmissão e pelo sorteio eu vou apresentar então cada um dos candidatos. O primeiro, são os 100 candidatos à presidência do PT, o primeiro Sérgio Goulart, que é jornalista de Santa Catarina e fundador do PT, dirigente da corrente interna esquerda narcisista. O Sérgio é da Coordenação Nacional do Movimento das Fábricas Ocupadas e da Campanha Internacional em Solidariedade à Revolução Venezuelana. Tirem as mãos da Venezuela. Desde que o PT chegou ao governo federal, tem sido um dos expoentes da luta dentro do partido para que o PT rompa as alianças com partidos de direita. Outro candidato, Walter Pomar. Walter Pomar nasceu em São Paulo, capital, é técnico em artes gráficas, formado pelo Senai e historiador pela USP. É dirigente nacional do PT desde 1997, foi terceiro vice-presidente e secretário de Relações Internacionais, respondendo atualmente pela Secretaria Executiva do Fórum de São Paulo. Entre dezembro de 2001 e dezembro de 2004, foi secretário de Cultura, Esportes e Turismo da Prefeitura de Campinas, disputou a presidência nacional do PT em 2005 e 2007. Pela ordem, aqui ao meu lado, Marcos Socol. Marcos Socol é membro do Diretório Nacional e Economista, com livros e estudos publicados sobre vários temas. Integra a corrente O Trabalho do PT. Ainda jovem, participou das mobilizações de seu colégio na luta contra a ditadura militar, foi preso e torturado pelo DOICOD. Ajudou a reconstruir o DCE Livre da USP. Participou da construção da Operária Metalúrgica de São Paulo, foi delegado no Congresso da Fundação da CUT. No PT, desde a fundação, organizou o Diretório da Capital em São Paulo e foi secretário de Comunicação da campanha presidencial de Lula em 1994. Paulo Teixeira, natural de Águas da Prata, São Paulo, deputado federal e tem 52 anos. É advogado, mestre de Direito de Estado pela USP e professor de Direito Constitucional e Administrativo. Foi presidente municipal e zonal do PT, vereador, deputado estadual e secretário municipal de Habitação na gestão Marta Suplicy. Em 2006, foi eleito deputado federal pelo PT paulista, cargo que ocupa na segunda legislatura. Foi líder do PT na Câmara. Paulo Teixeira é o atual secretário-geral do Partido dos Trabalhadores. Rui Falcão, formado em Direito pela Universidade de São Paulo, é jornalista e foi diretor de redação da revista Exame e diretor do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. Foi deputado estadual, deputado federal e secretário de governo da Administração de Marta Suplicy. Como dirigente partidário, foi presidente do Diretório Municipal do PT em São Paulo e do Diretório Nacional em 1994. Em 2011, assumiu a presidência do partido, após o afastamento do então presidente José Eduardo Dutra. Renato Simões nasceu em Campinas, militou na Pastoral da Juventude, nas Comunidades Eclesiais de Base e Pastoral Operária. Formado em Filosofia, foi candidato a prefeito de Campinas em 1992 e deputado estadual por três mandatos consecutivos, de 1995 a 2007. É o segundo suplente de deputado federal pelo PT e está em seu terceiro mandato na Comissão Executiva Nacional como secretário nacional de Movimentos Populares e Políticas Setoriais do PT. Bom dia a todos os candidatos. Eu me apresento também, sou o Renato Rovai, jornalista e editor da revista Fórum e vou estar então aqui mediando o debate. Pelas negras, cada candidato terá então três minutos. Eu peço aos senhores que respeitem rigorosamente o tema, o tempo, aliás, porque essa é a orientação dada aqui pela comissão organizadora do debate. O primeiro a falar, então, é o Sérgio Goulart. Três minutos, Sérgio. Companheiros e companheiras, bom dia. Nós vivemos uma situação internacional maravilhosa. Eu creio que não estava tão animado como um militante socialista desde a época que com as grandes greves nós fundamos o PT e a CUP. Nós elegemos Lula, presidente da República, com os objetivos manifestos pela carta de princípios do PT, de luta pelo socialismo, pela igualdade. E nós temos uma situação internacional extraordinária. Os capitalistas fracassaram em tudo, o que prometeram e no que fizeram. E que época fantástica, onde nós vemos a primeira Revolução Egípcia, a segunda Revolução Egípcia, com 17 milhões de manifestantes na rua no mesmo dia. Que tempo extraordinário. E os povos fazendo tudo o que estão fazendo, a rebelião no mundo inteiro, sem partidos à altura, sem dirigentes à altura das tarefas que estão colocadas para enterrar o capitalismo. No Brasil, o maravilhoso junho que nós tivemos, manifestação confusa, tentando a mídia e a burguesia, todos os grandes jornais, manipular o sentimento maravilhoso de mudança que as massas têm. E desprezaram nas ruas. E não podia ser de outra maneira que os jovens se rebelassem, inclusive contra os partidos políticos, porque eles estão vendo permanentemente os partidos chegarem aos governos e fazerem o contrário do que disseram toda a sua vida. Esses manifestantes, os trabalhadores da juventude do mundo inteiro, o que eles precisam são de partidos e dirigentes à altura do que eles querem fazer, das necessidades de mudança, de derrotar o capitalismo internacionalmente, de terminar com o regime da propriedade privada dos meios de produção e de abrir o caminho para a construção do socialismo. Para estar à altura disso, o nosso partido precisa de dirigentes que não aceitem a farsa do julgamento do STF contra os dirigentes do PT, que não se alinhem com os partidos do capital, como o PMDB, o PDT, o PSB, e todos esses partidos, inclusive vindos da base da ditadura militar. E que acreditem na população, os trabalhadores da juventude, para abrir o caminho que nós começamos a trilhar em 78, 79 e 80. O caminho, que é o único caminho capaz de salvar a humanidade do desastre que o capitalismo organiza cotidianamente. Um partido que retira imediatamente as tropas do Brasil, do Haiti, onde eles estão ajudando a manter um povo massacrado e submisso. Um partido e dirigentes que sejam capazes de mobilizar verdadeiramente as bases do partido e as bases sociais que nós ainda temos para não chegar a passar o desastre que passou o Pazófio na Grécia ou que só é na Espanha. Esse é o partido que nós precisamos. Por isso eu sou candidato. Muito obrigado, candidato. Com a palavra, o candidato volta a formar. Bom, bom dia a todos e a todas que estão acompanhando esse debate, em particular ao Rovai. Bom dia também aos médicos e às médicas de Cuba que começaram a chegar nesse final de semana. São muito bem-vindos ao nosso país. Eu sou candidato à presidência nacional do PT por indicação da chapa A Esperança Vermelha e sou candidato por três razões fundamentais. A primeira razão é que o PT precisa mudar. Não uma renovação conservadora, não uma mudança de discurso, mas uma mudança de verdade. O nosso partido tem 33 anos de existência, tem muitas realizações que nos orgulham, mas nós não podemos ser um partido que tem um grande passado pela frente como um partido que se acomoda com os êxitos do presente. O PT tem que ser um partido sintonizado com o futuro, um partido sintonizado com as demandas de um país que quer reformas estruturais, com as demandas de uma América Latina que quer integração regional, com as demandas de um mundo em crise cuja solução é o socialismo. E para que o partido esteja sintonizado com isso, para que o partido seja o partido do futuro, é preciso uma série de ações políticas e organizativas que superem a institucionalização, a burocratização, a domesticação, que ameaçam o nosso partido. É por isso que eu sou candidato a presidente e também porque eu quero dirigir a campanha da companheira Dilma à presidência da República. Nós queremos eleger a companheira Dilma em condições de ela fazer um segundo mandato superior ao atual. Um segundo mandato que seja marcado pelas reformas estruturais que o país precisa. A reforma política, a democratização da comunicação, a reforma tributária, a reforma agrária, a reforma urbana, um salto de qualidade de investimento nas políticas de saúde e de educação, um conjunto de ações para os quais nós vamos precisar de muita força e de muitos aliados. Agora, aliados que estejam de acordo com essas reformas estruturais. Aliados que votam e se comportam como inimigos não são aliados. E eu sou candidato à presidência do partido também porque o PT precisa de outra estratégia. A estratégia que o PT adotou em 1995 e que continua vigorando até hoje não serve para o Brasil de 2013 e dos próximos anos. Uma estratégia marcada pela aliança com partidos de centro-direita, por aproximação com o grande capital, pela tolerância com o oligopólio da mídia, pela distância frente aos movimentos sociais. Esse tipo de estratégia tem que ser substituída por outra. Por uma estratégia democrática e popular e socialista. Uma estratégia que trabalhe com a ideia de que é preciso um conflito e é preciso uma saída pela esquerda para os grandes problemas do país. É por isso que eu sou candidato à presidência do partido em nome da chapa Esperança Vermelha porque nós achamos que o PT deve ser não apenas o partido que nos orgulha pelo seu passado e nos orgulha pelo que ele está fazendo agora, mas ele tem que ser o partido do futuro. O partido que contribui para a construção do socialismo no Brasil e em todo o nosso planeta. Por isso eu peço o voto de vocês para a minha candidatura e peço o voto de vocês para a chapa Esperança Vermelha. Muito obrigado, candidato. Volta para o Marco. Eu passo a palavra, interminutamente, ao candidato Marco Socorro. Bom dia a todos os companheiros e companheiras que estão nos vendo e ouvindo. Eu sou candidato pela chapa Constituinte por Terra, Trabalho e Soberania. Nosso compromisso de saída é reerguer as bandeiras do PT. E nos parece a melhor resposta aos acontecimentos recentes no país em junho e julho. Porque depois das manifestações de jovens e setores populares, os trabalhadores com as suas organizações começaram a se pôr em movimento também. É a volta da velha e boa luta de classe. E alguns achavam que ou tinha acabado ou que não era necessário. E que de fato, como no Brasil e no resto do mundo, continua sendo aquilo que move a história. E o que queriam aquelas cartulinas nas ruas? Eles pediam educação, eles pediam saúde, eles pediam transporte. Eles pediam tudo aquilo que não é possível de fazer com a atual política que prioriza o pagamento da dívida através desse mecanismo chamado de superávit fiscal primária. E é essa contradição que não está resolvida, que não vai ser completamente resolvida, enquanto não se mudar de cabo a rabo a estrutura do Estado brasileiro. Estado que está baseado na apropriação privada dos meios de produção. Assim é que a saída imediata reverter a política do atual governo, que sinalizou, vamos dizer isso, sinalizou no auge dos acontecimentos de junho uma saída, quando disse que propunha um plebiscito por uma constituinte, mas que depois, bombardeado, naquele mesmo dia, pelo vice-presidente, tendo um sabotador desse governo, que reuniu a alta cúpula do PMDB para passar a ofensiva contra uma Assembleia Constituinte, e ladeado, eu sou guarda da costa, Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal, aquele homem que pretende falar em nome da justiça, com os apartamentos de Miami, como ninguém sabe, com a sanha contra os antigos dirigentes do partido sendo julgados, como todo mundo está informado, e ambos, PNDB e STF, travaram, e a presidente, enfim, recuou da proposta de Assembleia Constituinte, de plebiscito por uma Assembleia Constituinte. Mas que outra saída há no país? Eu submeto essa questão aqui a todos os nossos debatedores. O que se não dar a palavra ao povo? O que se não convocar um plebiscito para que uma Assembleia Constituinte reorganize o Estado de Cabo Arraba? Que coloque as prioridades do povo em primeiro lugar? Que coloque a educação, a saúde, o transporte, o transporte, como destino do orçamento público, e não o pagamento da dívida, como hoje acontece. Para terminar, quero dizer uma palavra, pelo que poderemos retomar isso mais à frente, que é preciso fazer uma reforma política dentro do PT também. É preciso dar a palavra de volta aos militantes. É preciso substituir esse atual PED, que é um mecanismo de arregimentação de votos, pelos verdadeiros encontros de base onde os militantes, olho no olho, podem discutir as suas estratégias. Muito obrigado, candidato Marcos Socorro. Eu queria registrar que o debate está sendo transmitido pelo Linha Direta e tem alguns sites também retransmitindo. Agradecer a presença dos colegas jornalistas que também estão aqui hoje no auditório aqui do PT Estadual de São Paulo. E transfiro a palavra ao candidato Paulo Teixeira. Eu quero dar um bom dia a todos os militantes, a todas as militantes dos partidos trabalhadores, cumprimentar o UPAI, cumprimentar os meus companheiros, os candidatos à presidência do PT. Eu sou candidato à presidência do PT pela chapa Mensagem ao Partido, porque eu creio que o PT tem enormes desafios. O primeiro desafio do nosso partido é defender essa trajetória de 33 anos com muitos acertos. Também, defender o legado dos 10 anos de mudanças que foram implementadas no Brasil pelo presidente Lula e pela presidenta Dilma Rousseff. Mas é fundamental agora para abrir um novo ciclo de mudanças, o que a gente chama da Revolução Democrática, que democratize mais o poder no Brasil, que amplie o direito dos trabalhadores e que abra um ciclo de participação popular mais intenso. Nós precisamos, para isso, eleger novamente a presidenta Dilma Rousseff para alavancar esse ciclo de mudanças da Revolução Democrática. mas, para isso, o PT precisa mudar. Os jovens que foram às ruas no mês de junho, eles foram às ruas com mais direitos, mas foram às ruas também questionando o nosso partido, questionando o nosso partido pela sua distância dos movimentos sociais, questionando o nosso partido pela crescente burocratização, questionando o nosso partido pela maneira que vem fazendo alianças. e é por isso que nós temos que mudar o PT, ter uma estratégia nova, uma estratégia que volte aos movimentos sociais, que seja um partido aberto à nossa juventude. Nós temos que mudar a estratégia qualificando as alianças. Nós não podemos mais ouvir pela imprensa que o Partido dos Trabalhadores no Maranhão fez um programa falando do baixo índice de desenvolvimento daquele Estado e alguém na direção nacional mandou tirar o programa do ar a pedido do PMDB. Nós temos que qualificar as nossas alianças com os partidos de esquerda, com os movimentos sociais e assim influenciar a aliança e não ser influenciado por ela. Nós temos que fazer com que o nosso partido possa e consiga recuperar a direção colegiada. O campo majoritário foi responsável pela crise de 2005 e ele está voltando. Nós aqui precisamos reequilibrar as forças dentro do Partido dos Trabalhadores, valorizar a nossa militância, voltar à formação política, discutir valores, discutir a construção de uma nova sociedade que é a sociedade do socialismo democrático. E é por isso que nós somos candidatos e peço o seu voto, o seu apoio à chapa mensagem ao partido. Muito obrigado, candidato. Transfiro a palavra para o candidato Lúcio Alcão. Bom dia a todos os companheiros e companheiras. Bom dia aos companheiros candidatos a presidente do PT, o Renato Rovai que mediu o debate, internautas, blogueiros que acompanham aqui o nosso debate também, e os jornalistas da grande imprensa que estão acompanhando o debate. Acho que esse debate mostra a diferença do PT do conjunto dos outros partidos. Enquanto o PSDB se debate, se faz prévia, se não faz prévia, enquanto uma candidata tenta viabilizar o seu partido e cogita, caso não tenha sucesso, abraçar um outro partido, o PT inicia sua campanha eleitoral de modo democrático com a participação de todos os filiados e filiadas e faço aqui um convite a todos os companheiros e companheiras que prestigiem o nosso PED, que superem o resultado do último PED, agora que nós temos novas regras, que nós estamos avançando na nossa cultura política ao introduzir a paridade de gênero em todas as direções do partido, estamos introduzindo a cota geracional 20% de jovens, a cota étnico, racial, enfim, democratizando ainda mais o nosso partido para que a militância, o grande patrimônio do PT nesses 33 anos, quero frisar isso, a nossa militância é o maior patrimônio que nós temos para oferecer à sociedade brasileira. Nós estamos fazendo um movimento muito forte para que a direção fique mais próxima da base, o presidente Lula, inclusive há pouco tempo, no nosso lançamento, disse o seguinte, a palavra de ordem do PT e dos seus dirigentes deve ser a seguinte, mais pé na estrada e menos bunda na cadeira. Nós tivemos a oportunidade de ir a todos os estados mais de uma vez, nos aproximamos das nossas bases, temos uma relação mais forte agora com os movimentos sociais, isso foi visto, inclusive, no nosso lançamento, com a presença de várias entidades da CURS, do movimento sem terra, enfim, é um movimento de reaproximação do PT com os movimentos sociais para que a gente possa dar continuidade ao nosso projeto de transformação da sociedade, à reeleição da companheira Dilma, para que o nosso projeto nacional possa se fortalecer com reformas estruturais, que eu apontei também no nosso lançamento, principalmente a reforma tributária e aquela que a gente tem insistido e estamos em campanha, que é a reforma política, a reforma do sistema eleitoral e a democratização dos meios de comunicação. Sem isso, não há como fortalecer a democracia brasileira. Por isso, são duas reformas chaves que o PT tem feito campanha e que nós temos que insistir no próximo período. A reforma política e a reforma democrática dos meios de comunicação. É por isso que eu sou candidato. Muito obrigado, candidato. Uma palavra ao candidato Renato Simões. Obrigado, Xerá, companheiros da mesa, internautas do PT, militantes em ambientes virtuais que reproduzirão esse debate aqui com o público restrito, mas que alcançarão, com certeza, todos os filiados, filiadas do PT, para que o PED não seja o ritual que anunciaram hoje na imprensa, como se nós estivéssemos aqui apenas cumprindo uma formalidade institucional do PT. Eu sou candidato ao presidente nacional do PT, pela chapa, é pela esquerda que queremos o Brasil e queremos um PT mais à esquerda ao final desse PED, porque a participação dos filiados, filiadas do PT ao longo da sua história fizeram com que em momentos de PED o PT fosse graus à esquerda. E essa mobilidade do PT foi capaz de produzir grandes conquistas para o Brasil. conquistas que nós precisamos defender, conquistas das quais nós nos orgulhamos, mas seguramente conquistas ainda limitadas diante do nosso projeto socialista para o Brasil, que necessita de reformas democráticas e populares, que necessita da reforma política, da reforma da mídia, da reforma tributária, da reforma agrária, da reforma urbana, que não foram alcançadas ao longo desses dez anos da nossa presença no governo. Nós queremos um PT que seja capaz de dirigir esse processo com autonomia em relação ao governo, em relação aos movimentos sociais, mas construindo com o governo e com os movimentos sociais uma agenda política para o avanço, uma agenda política que preserve as diferenças, mas que coloque o Brasil no rumo das grandes mudanças. Por isso, nós não queremos o PT vivendo à sombra do lulismo, das conquistas do governo, nem pegando carona em movimentos sociais. Nós queremos o PT dirigindo um processo político novo no Brasil. PT mais ousado, PT mais ativo, PT protagonista das grandes transformações. Por isso, esse diálogo que as ruas nos propuseram devem sacudir as estruturas do PT. Nós não podemos achar que a crítica às instituições políticas não é também uma crítica aos partidos políticos. Crítica que nós compartilhamos, porque queremos fazer a reforma política. Queremos fazer a reforma política inclusive para livrar o PT das mazelas do sistema político que nós temos hoje no Brasil. Nós queremos efetivamente a reforma política em defesa do caráter socialista do PT. Por essas e outras razões, nós pedimos o seu apoio e o seu voto. Para a chapa é pela esquerda que queremos o Brasil e para a minha candidatura a presidente nacional do PT. Muito obrigado, candidato Tenato Simões. A gente vai fazer um breve intervalo e aí volta no segundo bloco com candidato para candidato quando o debate vai começar a esquentar. Vamos lá. Partido, partido, retos, trabalha, doido! Aqui, você define o presidente. Gente.